Bem-vindos ao canal Futebolácio, eu sou o Dieguinho, bom galera, tá entrando no ar o nosso primeiro girão de notícias do dia Como sempre aí, recheado de informações Bom galera, o Vasco avançou ontem na Copa do Brasil jogando mal, mas muito mal E olha, o Zé Ricardo foi muito pressionado na coletiva e o torcedor do Vasco tá muito desconfiado desse atual elenco Do lado positivo, o Vasco avançou e ganhou 1 milhão e 350 mil reais por avançar a próxima fase da Copa do Brasil Já sabemos o nosso adversário, eu vou falar pra vocês mais à frente E a pressão e o barulho que as organizadas e a torcida do Vasco fez em rede social surtiu efeito O Fluminense já emitiu nota oficial ontem informando que não jogará mais em São Januário pela Libertadores O presidente Jorge Salgado passou a mão no telefone e ligou pro presidente Mário Bittencourt E falou que a situação não tava legal e a pressão tava muito forte Então o Fluminense não jogará mais em São Januário pela Libertadores Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago pra vocês essas e outras informações Bom galera, agora que a vinheta já rodou, eu vou pedir pra tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante E claro, se tu for novo por aqui não esquece de se inscrever, ativar o sininho das notificações Além também de seguir a gente lá no Instagram, dá essa moral, segue a minha conta pessoal por lá também, beleza? Bom, vamos começar o vídeo de hoje aí falando dessa polêmica toda Quem tá meio perdido é só assistir o vídeo que eu trouxe pra vocês ontem aqui no canal Eu vou deixar com vocês agora o posicionamento das nossas duas maiores torcidas organizadas A Força Jovem e também a Ira Jovem Condenando o aluguel do estádio de São Januário para o Fluminense e também para qualquer outro rival Confere aí Repudiamos veementemente o aluguel do estádio de São Januário para um rival Seja ele qual for Nós vascaínos, construímos um estádio com as próprias mãos para o Vasco poder participar de um campeonato Não foi qualquer estádio Na época, foi o maior estádio da América do Sul Entendemos que o clube passa por dificuldades financeiras Mas o valor cobrado pelo aluguel de 70 mil não é suficiente para nos tirar dessa asfixia Portanto, não há menor necessidade de alugar São Januário para o Virgem da América jogar uma Libertadores Cansamos de ver a mídia falar mal da nossa casa Os rivais criticarem e agora querem jogar em São Januário Joga na casa do caralho A torcida que construiu, que defendeu e fez de São Januário um verdadeiro território hostil para os adversários Não tem direito de opinar se concorda ou não contra o aluguel do estádio A diretoria administrativa do Vasco pensou nisso também ou pensou apenas na migaia que vai receber Será que o dinheiro pode falar mais alto do que todos esses aspectos citados acima? Aqui eu ergui meu tempo para vencer A torcida Ira Jovem Vasco repudia veementemente o aluguel de nosso estádio para qualquer time que seja Mas ainda, por São Januário ter sido construído juntamente por opressão e preconceito desses Que hoje utilizam nosso templo como se fossem seu O timeco, que sempre tentou ser Vasco, fez questão de tentar apagar ou omitir nossos símbolos Esse é um exemplo claro de falta de pulso e postura frágil de uma diretoria que ignora a forma como esses estão hostilizando nossa casa Para vascaínes que queiram visitar e conhecer São Januário Precisa-se agendar e é cobrado, sócio ou não E claramente facilitada para alugar para rivais que não condiz com nossa história e origem Quanto foi o aluguel para o rival? Qual a explicação plausível para se prostituir dessa forma? Isso só prova que desconhecem e fazem questão de não respeitar o Vascaínes Exigimos que São Januário seja respeitado e que não seja alugado nunca mais Nossa casa tem que ser honrada, pois foi construída por uma corrente de amor e dedicação dos torcedores Que ali deram seu suor e sangue para erguer o maior estágio da América Latina na época A TT Editoria da Ira Joga Bom, vocês acabaram de ouvir o posicionamento das nossas organizadas e a pressão surtiu efeito Informação divulgada ontem pelo companheiro Fábio Azevedo do canal Fanático Vascaíno O presidente Jorge Salgado já chegou de Miami Ligou para o presidente do Fluminense Mário Bittencourt e falou Olha Mário, nosso relacionamento é muito bacana, é muito cordial Mas não vai rolar não, a pressão está muito forte, organizada se posicionando aí Torcedor revoltado, o regulamento da Comebol também não ajuda Eles obrigam você a tampar o símbolo Quando um time aluga o estádio de terceiro e vai jogar, ele tem que tampar os símbolos Então, olha, não está rolando não Mas tinha um contrato assinado e contrato quando você não cumpre, você tem que pagar a multa, né? Então, de maneira cordial entre as duas instituições, Vasco e Fluminense O Fluminense também não vai cobrar multa ao Vasco pela quebra de contrato Porque o estádio já estava alugado para a próxima fase da Copa Libertadores Inclusive, o Fluminense já informou que vai jogar no Engenhão E eu vou ler para vocês agora a nota oficial do Fluminense comentando o caso O Fluminense informa que jogará no estádio Newton Santos o próximo jogo válido pela Libertadores A decisão foi tomada após pedido do Vasco da Gama, que alegou razões de segurança Para pedir a mudança do local inicialmente marcada para o jogo Embora estivesse prevista em contrato a realização dos dois jogos em São Januário O Fluminense decidiu mudar o local da partida Em nome da boa relação entre os dois clubes do Rio, sem cobrança de multa O Fluminense lamenta que questões de segurança Verificadas na história recente do futebol brasileiro Tenham balizado o pedido do Vasco E ressalta que as regras que impedem a exposição de símbolos cruzmaltinos Que geram reclamação de alguns torcedores Foram estabelecidas pela Comebol Após linda festa ocorrida na noite desta terça-feira Na vitória contra o Milionários O Fluminense agradece a receptividade do Vasco da Gama Clube com o qual manterá a mesma relação cordial e respeitosa de sempre Como o gramado do Maracanã ainda não está pronto E por isso o time de guerreiros ainda não poderá atuar em sua casa O Fluminense convida a sua imensa torcida para desta vez Lutar o Newton Santos E empurrar novamente o time para mais uma vitória Agora vamos falar do jogo ontem da Copa do Brasil Meu Jesus Cristo Que partida sofrível do Vasco Se não é o goleiro Thiago Rodrigues A classificação tinha ido para o saco E poderíamos até ter perdido por um placar elástico Só para efeito de curiosidade aqui Nessa primeira fase de Copa do Brasil 20 equipes da Série B já jogaram E de 29 foram eliminadas Ou seja, quase a metade Dentre elas, inclusive, o próprio Sport e o Grêmio Foram eliminados Então apesar de um jogo horrível do Vasco Algumas equipes importantes já caíram nessa primeira fase Eu vou deixar com vocês o Zé Ricardo Comentando essa partida muito ruim do Vasco ontem Como é que ele enxerga a atuação do Vasco no jogo de ontem A atuação do goleiro Thiago Rodrigues Nas três últimas partidas foi muito decisiva Para o Vasco não perder o jogo Antes de deixar com vocês o depoimento do Zé Ricardo Presta bastante atenção aqui Está chegando o nosso sorteio de seis camisas do Vasco em parceria com a 1xbet O sorteio é domingo agora No sábado eu estou encerrando a campanha Então se você quiser participar, corre Clica aqui, no primeiro comentário fixado do vídeo Se cadastra no site da 1xbet Faz esse pequeno depósito aí de 5 reais Tira um print e manda pro e-mail do canal Que está aqui na descrição do vídeo Para você não cumprir errado Futebolaco2019.gmail.com Além de participar do sorteio Você pode ganhar uma grana muito boa Porque a 1xbet é o maior site de apostas do mundo Vem pra 1xbet A 1xbet é parceria do canal Vutebolaco Então aqui no primeiro comentário fixado Fiquem agora com o Zé Ricardo fazendo uma análise da partida de ontem A gente tem que fazer uma avaliação um pouquinho mais com a cabeça fria Entendemos que é um jogo de Copa É importante a classificação pra gente Sabíamos que seria um jogo bem difícil A equipe da Ferroviária Assim como todas as equipes do interior de São Paulo Tem boas estruturas Tem boas equipes São competitivas A gente percebeu aí nessa primeira fase da Copa do Brasil O quanto é difícil classificar O nosso objetivo era vir aqui e classificar Destacar No contraponto do que você falou Na maneira como a gente conseguiu se defender A gente sabia que eles iam usar bastante a bola aérea Então eu só tenho Discordando um pouquinho de você Eu só tenho que parabenizar o nosso grupo Eu acho que Apesar de parecer um pouco mais repetitivo Mas é um grupo que está formando A gente estreou 3 jogadores no passado O outro estreou mais um jogador Não é fácil Aqui no futebol não acontece de noite pro dia Nosso primeiro objetivo Que era a classificação entre os quatro no Carioca Foi alcançado E a gente agora parte com o segundo objetivo Que é avançar na Copa do Brasil Sabemos que é difícil Nós queremos melhorar o rendimento do clube Do Vasco Nós queremos melhorar individualmente Mas eu vou te pedir desculpa Mas fazer comentários individuais Eu prefiro fazer com o nosso grupo Até pra gente poder ver Analisar o vídeo E depois fazer uma análise um pouco mais abrangente Do que foi o nosso jogo Coletivamente Também de jogadores individuais Tanto o Everton quanto o Edmar São dois jogadores que trabalham de muito Estaria sendo injusto Se eu fizesse algum comentário aqui Que não conduzisse com aquilo Que aconteceu no jogo Bom galera E pra finalizar o Zé Ricardo vai comentar dois temas O Vasco teve na maioria do jogo aí E fechou em números finais aí Com a posse de bola em torno de 40% Mas em boa parte do jogo a Ferroviária teve até mais de 60% De posse de bola Isso foi proposital Foi imposição do time da Ferroviária O Vasco teve uma mudança no estilo de jogo E também ele vai analisar os jogadores recém-contratados Quinteiro estreou na zaga ontem E o Zé Gabriel salvo engano é o segundo no máximo Terceiro jogo dele aí Com o time do Vasco Ele vai analisar os dois jogadores E também fazer uma análise do sistema defensivo do Vasco Que ontem não tomou gol Mas não tomou gol Já adianta aqui Muito em função do Thiago Rodrigues Enfim Fique com o Zé Ricardo comentando esses dois temas Não, não mudou É o que a gente quer É o que a gente propõe Tenta propor Logicamente que as partidas vão chegando O Campeonato Carioca E também a Copa do Brasil tão difícil como é A gente está pegando equipes de um nível superior E logicamente que as dificuldades vão aumentando Hoje foi a nossa décima partida Como eu te falei para o seu companheiro Para o seu colega aí A gente estreou três jogadores Quatro jogadores nesses dois últimos jogos Vamos dizer assim Ainda realmente a gente carece De mais entrosamento Mais sincronismo E por isso a gente entende Que hoje era importante a gente vencer Classificar o Vasco Isso é importante demais Não só financeiramente Todos sabem que a Copa do Brasil Ela é uma competição Que pode ajudar bastante o clube Mas principalmente A confiança As vitórias vão dando Para que a gente consiga arriscar um pouco mais É um jogo perdido Então certamente jogadores nove Vão vender mais Sem dúvida nenhuma O jogador A gente deixando bem claro Que a gente veio para cá Para vencer o jogo E vencemos A gente queria jogar um pouco mais No campo do adversário Mas o adversário Se impôs um pouco mais No segundo tempo Colocou dois atacantes Depois mais uma vez Colocou mais um jogador na área Que foi o zagueiro O Arthur Que acabou entrando Trabalhando com bolas longas A gente sabia que ia ter que sofrer Nesse momento E certamente Certamente Que o entrosamento Os jogadores novos Que ainda Sabem que o jogo Era tão importante Talvez deixem de Fazer alguma coisa Com um pouco mais de fluidez Sabendo da importância Da partida Mas eu só tenho que enaltecer Esse grupo Esse grupo é um grupo Que trabalha bastante É um grupo que tem Realmente se doado Assim coisa Fora do normal Que eles trabalham No dia a dia Tenho certeza que o Vasco Vai vencer Na questão das construções Do jogo E são etapas Que nós precisamos construir E certamente Com uma equipe Totalmente nova Reformulada Com muitos meninos Quero deixar isso Também Dar meus parabéns Aos meninos Que entraram Hoje Além do PEC O Juninho Que vinham jogando A gente teve a entrada Do Andrei Que teve muita personalidade É um garoto que Realmente tem mostrado Tudo aquilo Que vem sendo Falado dele Que também me falaram Quando eu cheguei No clube Certamente é uma joia Do futebol vascaíno Do futebol brasileiro Que ainda vai dar Muita alegria pra gente Então são jogos Que vão oscilar Jogos de maior pressão E isso aí Acaba fazendo o jogador Ter a utilização De um pouco mais De segurança E talvez Esse fato Possa ter Quem sabe Diminuído A nossa Emfase No ataque Até porque Tínhamos a vantagem Independente Do momento É entender Que a classificação Nesse momento Nessa condição De primeira fase Era o mais importante Bom Se foi Ineficácia Da Ferroviária Não sou eu Que tenho que fazer Essa Avaliação O que eu tenho Que dizer É que nós Entendemos A partir da entrada Do Gleison O segundo atacante Como a gente Com o Zé Gabriel Um pouquinho Fazendo A sobra Dos dois atacantes E mais ainda Na entrada Do Arthur Aí sim A gente Determinou Que o Zé Gabriel Fizesse A entrada Entre os dois Zagueiros Porque eles iam Influenciar ainda mais Nas bolas longas Iam apostar Muito mais Na bola longa Mas Enalteceu Só tenho que fazer Avaliações Da minha equipe A equipe Conseguiu Se defender Bem Mesmo sabendo Que jogar Aqui é muito Difícil A gente Fez uma Leitura Durante Algumas Semanas Da equipe Da Ferroviária Conseguimos Praticamente Tirar Todos os Escanteios E bolas Paradas Que eles Têm ensaiado Nós conseguimos Viver Então Estão de parabéns Estão de parabéns O Quinteiro O próprio Zé Gabriel Do mundo ali atrás Super concentrado Porque a gente Sabia que a gente Não podia Sair da nossa Concentração Em um minuto Porque Era Era Ao que a gente Mantivesse o fogo Então O Zé Gabriel E o Quinteiro Fizeram Boas Estréias Deu para perceber Que ainda estão Se funcionando Né Dois jogadores Não vinham Jogando Atualmente Né Agora Dá condição Para que eles Possam também Entrar no menor ritmo E a gente Contar com eles 100% Bom galera É isso Essas eram as informações Que eu tinha para trazer Para vocês Nesse videão E logo mais Por volta de 6 horas Da noite Eu chego com mais informações Beleza Chegou até aqui Dessa moral Deixa o like Que ajuda a gente bastante E claro Se for a tua primeira vez Aqui no canal Não esqueça de se inscrever Ativar o sininho Das notificações Além também De seguir a gente Lá no Instagram Beleza 1,2,3 Futebolas Tamo junto Família Qualquer momento De que em volta Mais tamo dito Valeu Fui E aí